Bom dia pra vocês, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira começa agora. Depois de 12 horas de paralisação, a frota de ônibus de Manaus voltou a circular na cidade. Quem precisou retornar pra casa no início da noite de ontem teve dificuldades. Foi aos poucos que os ônibus voltaram a circular. 100% da frota ficou paralisada. Na manhã de terça-feira, os rodoviários de diversas empresas do transporte público paralisaram as atividades. A ação da categoria descumpriu a decisão da Justiça do Trabalho, que determinou na segunda-feira que 100% da frota estivesse nas ruas, depois do anúncio de greve pela classe. No fim da manhã, a Justiça do Trabalho determinou a prisão de todos os membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus. Mas após essa decisão, eles voltaram atrás e determinaram que os profissionais retomassem os serviços. A greve durou 12 horas. Foi no início da noite que os ônibus começaram a circular. A população manauense foi prejudicada. A gente esperando a boa vontade da situação dessa greve que aconteceu, das autoridades. E quem paga o pato somos nós, a população. Este senhor, que é deficiente físico, fez um esforço maior do que costuma fazer para ir ao trabalho no centro da capital. Para mim foi um péssimo dia. Eu não podia pagar o transporte. E agora eu estou pagando, eu estou sacando o meu bolso. Se eu quero voltar de novo, eu tenho que tirar meus 5 reais, 10 reais de novo, porque hoje eu não faturei nada. As lojas do centro de Manaus estavam vazias e muitas fecharam as portas. A chuva colaborou. Depois de 4 horas de reunião a portas fechadas com representantes das empresas e dos rodoviários, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou o fim da greve. Ele disse que vai discutir as exigências dos dois sindicatos, mas evitou falar de aumento de tarifa. Foram quase 4 horas de reunião a portas fechadas na prefeitura de Manaus para pôr fim na greve dos rodoviários. Estamos abrindo uma mesa de negociação. O próximo passo será nós reunirmos os trabalhadores com os patrões e vermos exatamente quais são os pontos de convergência. Mesmo depois das discussões, o prefeito Arthur Neto não garantiu congelar mais uma vez um possível reajuste na tarifa de ônibus caso o pedido da categoria seja atendido. Primeiro nós fizemos um recorde de congelamento de tarifa. Nós, desde 2014, nós mantivemos, e talvez tenha sido a única cidade que fez isso, a tarifa nesse valor, nesse preço de R$ 3. Eu tenho como preocupação fundamental, nos meus exercícios, poupar a Bolsa Popular. Então nós não chegamos à conclusão qualquer sobre tarifa. Eu, inclusive, estudo e estudei exaustivamente, estamos ainda conversando daqui a pouco sobre isso, a possibilidade de aumentar os subsídios. No fim da tarde dessa terça-feira, foi revogado o pedido de prisão de toda a diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Conforme o documento, a categoria afirmou normalizar a operação de 100% da frota dos ônibus. Toda greve, ela traz um caos, né? Ninguém gosta de greve. Mas toda greve, que quando fala de sindicato, sempre é legal, ilegal. E o sindicato, ele cumpriu todos os requisitos. O trabalhador voltou a trabalhar, porque entendeu que a reivindicação dele foi atendida a partir do momento que o prefeito chamou para a reunião. A multa aplicada ao Sindicato dos Rodoviários por descumprir a decisão judicial de não realizar a greve foi de 600 mil reais. Cerca de 800 mil usuários foram prejudicados com a paralisação. Pela manhã, a movimentação de pessoas foi grande nos terminais de ônibus da capital. Apesar do retorno da frota, alguns usuários reclamaram da demora. O repórter Juscelio Paiva tem as informações. Foi isso mesmo. Diferente de ontem, quando a reportagem encontrou os terminais aqui da capital completamente vazios, hoje esse movimento todo é sinal de que a greve chegou ao fim. De acordo com o Sinetran, os primeiros ônibus do transporte público aqui de Manaus começaram a deixar as garagens ainda na tarde de ontem. Mas hoje a frota parece que realmente está saindo completa das garagens e os usuários do transporte público estão podendo ter acesso. Ainda há um pouco de reclamação dentro dos terminais por conta daquela velha demora dos coletivos e também algumas paradas de ônibus. Ainda foi registrada aí grande quantidade de movimento dos usuários à espera do transporte público. Então hoje parece até o momento, pelo menos na manhã desta quarta-feira, que os ônibus voltaram à normalidade, tanto nas garagens quanto nas ruas aqui da capital. Eu volto com você ao estúdio. A Justiça aumentou o número de juízes na capital e no interior para agilizar os processos de presos provisórios aqui no Estado. Uma força-tarefa é feita para analisar os processos dos presos provisórios. Hoje, representantes do Judiciário, OAB e Ministério Público divulgaram o balanço do que já foi realizado e anunciaram o início da semana criminal. Estamos tendo todo o cuidado para que nós não venhamos a transferir esse risco de dentro do presídio para fora. 432 presos provisórios já foram liberados do sistema carcerário. Eram 4.303 e agora são 3.800 na capital. Mas o interior é que mais preocupa. 1.207 presos provisórios estão à espera de uma decisão da Justiça. 40 juízes trabalham para desafogar as comarcas. Tomando medidas como as audiências por videoconferência, imediatamente estamos trabalhando com esse mutirão, aparelhando melhor as varas onde os problemas são detectados e, sobretudo, dialogando com o Ministério Público, a Defensoria Pública e com a OAB, porque uma audiência só se realiza com a presença de todos que compõem o sistema de justiça. O mutirão foi um pedido feito pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Ontem, em Brasília, o presidente Michel Temer reconheceu que a crise penitenciária é nacional. Ele anunciou que vai ser preciso o apoio das forças armadas nos presídios do país. O governo do estado declarou que vai fazer de tudo para tranquilizar a população. O governador do Rio Grande do Norte disse que a crise nos presídios de lá tem relação com o que aconteceu aqui no Amazonas. Virou uma guerra que começou no Amazonas. Isso é uma retaliação. Essa briga não é do Rio Grande do Norte. É uma retaliação ao que aconteceu em Amazonas. É uma vingança ao caso do Amazonas. Então, aconteceu no meu estado, infelizmente. Depois de um relatório apontar ameaças de facções criminosas a autoridades, alguns órgãos públicos da capital tiveram a segurança reforçada. O plano de uma facção criminosa que atua no Amazonas era cometer atentados à bomba contra autoridades do estado. Foi descoberto pelo setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Por isso, a segurança foi reforçada para quem passa próximo ao Fórum Enoque Reis. Antes, os funcionários entravam por esta porta. Agora, devem passar pela porta giratória e retirar os objetos de metais. Eu me sinto mais segura, né? Só pelo fato de a gente estar passando por aqui e sentir que também nós, como advogados, estamos passando e tendo revista, significa que todo mundo está segurado, né? Já no Tribunal de Justiça, pessoas armadas vão ser impedidas de entrar no prédio. Nós temos um relatório sobre as ameaças feitas ao sistema, tanto ao prédio do tribunal quanto a autoridades, e isso nos preocupa. Infelizmente, houve o vazamento, né? Mas, assim mesmo, tomamos algumas medidas que vão dificultar o ingresso de pessoas armadas nesse tribunal. Aqui no Fórum Trabalhista, só no passado, foram apreendidas mais de 400 armas brancas. Por dia, passam aqui cerca de 3 mil pessoas. E para garantir a segurança, todo mundo deve passar por um detector de metais. No Fórum Trabalhista, um sistema de segurança funciona desde 2014. Mas, depois das ameaças das facções, os trabalhos também devem ser reforçados. Ela pode ser, e já prevendo isso, devido até tomadas como o Tribunal de Justiça, entre outros, tem reforçado, nós buscamos da seguinte maneira, as nossas câmeras, nós temos várias câmeras aqui nesse hall de acesso, que inclusive nós podemos acompanhar o áudio, né? Nós temos reforçado com o policiamento militar, a vigilância e os agentes de segurança. E a chuva desta terça-feira voltou a causar prejuízos na capital. O corpo de bombeiros recebeu 15 chamados, todos de quedas de árvores. A chuva durou quase quatro horas. Dessa vez, a maioria das ocorrências foi queda de árvores. No São Lázaro, essas duas casas foram atingidas. Ninguém ficou ferido. Rachou a parede e rachou também o chão. Estou até nervosa, por causa do susto, que a gente tem criança pequena em casa, né? Os moradores dizem que já haviam solicitado a podagem das árvores há uma semana. E aí eu peço, todo mundo tenta para ele cortar, mas ele diz, não, deixa a árvore para ela. Ainda na Zona Centro-Sul, no Aleixo, esta UBS também foi atingida por uma árvore. Os atendimentos precisaram ser suspensos depois do acidente. A gente saiu, que abrimos a porta, a gente não conseguia nem sair, porque a árvore já estava em cima da casa. Tivemos que sair por baixo da árvore. Alagamentos também foram registrados. Este vídeo mostra uma das ruas alagadas no Distrito Industrial. No Armando Mendes, Zona Leste de Manaus, o muro desabou. Esta casa e esta oficina também alagaram. E é daqui que é o nosso ganha-pão. E quando chove, quando alaga tudo, a gente fica parado, sem fazer nada, entendeu? De acordo com o Instituto de Meteorologia, o volume de chuvas continua acima da média. Até as duas da tarde foram 40 milímetros. 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri